Começando uma série de vídeos sobre a ciência do kombucha, hoje eu quero mostrar esse artigo que eu acabei de encontrar, que é a avaliação do teor alcoólico de kombuchas comerciais. O link desse artigo, esse artigo foi encontrado e baixado no ResearchGate, o link eu vou deixar em uma postagem no meu blog, para direcionar para essa página onde eu realizei o download. Não precisa nenhum tipo de cadastro, pelo menos eu não precisei. Aqui estão os autores, esse é um artigo publicado na Food Analytical Methods em 2017, no qual eles pegaram amostras, aqui está o título em destaque, eles pegaram amostras de kombucha vendidos no mercado, ou amostras de produtos comerciais de kombucha, e fizeram uma análise utilizando uma técnica de cromatografia gasosa via headspace. Eu destaquei os trechos mais importantes desse texto, então eu vou traduzi-los também e vou colocar na postagem do meu blog, e lá também vai estar o link para download desse artigo. O interessante é ler com calma, mas eu só destaquei o mais relevante. Então aqui, no resumo, eles falam que o kombucha é uma bebida fermentada a partir de chá, da mistura de chá, açúcar e bactérias e leveduras. Essas bactérias e leveduras, eles destacam que é o Scooby. E o kombucha, quando tem um teor alcoólico maior que 0,5%, ele tem que ser classificado como bebida alcoólica. Essa é a legislação brasileira, atual, e também nos Estados Unidos. Provavelmente, a legislação daqui viu que lá era 0,5% e resolveu dar aquela copiada básica. Pode ter sido, sim, influenciado por essa lei. Mas é bem comum esse valor de 0,5% para classificar bebidas que são alcoólicas e não alcoólicas, sendo 0,5% o limiar da não alcoólica. E aqui eles usam uma técnica eficiente de cromatografia gasosa com redspace. É uma técnica bem sofisticada, eu não vou entrar em detalhes. Eu posso até gravar um vídeo só sobre essa técnica de cromatografia gasosa com redspace, porque é uma técnica muito interessante, mas ela acaba sendo bem restrita à química e às áreas correlatas. Envolve bastante teoria química essa técnica. E aqui eles utilizaram ela para poder determinar a quantidade de etanol ou teor alcoólico em 18 amostras de kombucha comercial. Eles não falam aqui que se é dos Estados Unidos, mas eu acredito que seja. O bom é que eles falam a marca. Então, aqui tem toda a introdução do texto e assim. Aqui na introdução eles destacam informações que já foram encontradas na literatura. E uma informação interessante é a seguinte, a sucrose, que é a sacarose, ela é convertida em glicose e frutose para poder produzir o etanol e o CO2. Isso via a ação dos fungos presentes no SCOB. Provavelmente esses fungos são os fungos leveduriformes, que são as leveduras, que a gente conhece já até bem. Aqui tem toda uma contextualização, tem a parte de metodologia do texto. Eu vou destacar aqui, o que eu destaquei é a questão do preparo da amostra, que eles fazem uma filtração utilizando um filtro de 0,22 micra de PVDF, ou seja, um filtro com um diâmetro de poro de 0,22 micrômetros. É muito pequeno porque ele vai remover todos os sedimentos e as leveduras que estejam ali no kombucha. Então ele está garantindo que ele está pegando somente o líquido e não está levando nada particulado ou micro-organismo para o equipamento, porque isso sim pode influenciar na análise. E eles fizeram análise, aqui está o perfil do cromatograma, que é o resultado que o equipamento solta. Então dá para ver que ele solta em função do tempo. E aqui tem a separação, cada pico que a gente chama, cada sinal desse morrinho ou banda, na verdade o termo adequado é pico, corresponde a um ou algum grupo de compostos orgânicos. Aqui ele tem, mostrando um pico de acetaldeído, um pico de etanol, e depois ácido acético e outros compostos voláteis que não foram definidos. Essa técnica de cromatografia promove a separação das substâncias e depois ela detecta e permite a gente quantificar. Então ela fez a separação mesmo das moléculas. É uma técnica bem sofisticada e muito comum, muito utilizada e muito poderosa. Mas daqui ele separa o etanol, somente o etanol, das outras moléculas para não ter essa confusão. Já que tanto o acetaldeído quanto o ácido acético e outros compostos são voláteis também. Por se tratar de uma técnica de headspace, é interessante deixar isso claro. E aqui ele faz algumas análises sobre o método dele, e aqui ele já traz o resultado das amostras comercial de kombucha. Essa linha vermelha, talvez isso é o mais importante para a gente. Essa linha vermelha é o limiar de 0.5, e dá para notar que todas as amostras de kombucha comercial tem o teor alcoólico maior que 0,5. Aqui ele não deixa claro se o fabricante destaca isso no rótulo ou não, mas o notado é que é o seguinte, tem mais teor alcoólico do que a gente aceita com comum. Porque hoje falam muito que o kombucha é uma bebida não alcoólica, mas assim, quanto será que realmente é, será que todas realmente é, ou tem alguma forma para a gente garantir que não seja alcoólica. Então, das comerciais, todas se encaixam na categoria de alcoólica. Aqui eu vou citar os nomes, tem essa GT, GTS, está lá o tipo de kombucha original, kombucha multigreen, GTS, kombucha citrus, GTS, kombucha hibiscus. Então, tem essa marca GT, com apóstolo S, tem a marca Kevita, Kevita blueberry, Kevita lavender, Kevita mango, Kevita tart cherry, e Kevita grapefruit, Kevita de uva, né? E depois tem essa outra marca, Live soda, kombucha ginger, kombucha lemon, depois a marca Debu, e uma marca chamada Holly, que traz aí o kombucha original. Destacando aqui, a maior quantidade de, o maior teor alcoólico encontrado, foi nessa marca Debu, Lavander, e também nessa Chai Spice. Então, essa marca Debu, ela consegue bater aí, 1,82% de teor alcoólico. E a que demonstrou menor quantidade, as que demonstraram menor quantidade, foram algumas variedades dessa GTS, e também dessa Live soda. Mas mostra que todas estão acima da quantidade de teor alcoólico, que a legislação define como bebida não alcoólica. Aqui, eles também avaliaram a questão de estocar a bebida. Aqui, o gráfico, a figura 5, e eles mostram que, quando ela é refrigerada, o teor alcoólico, aqui, esse dia zero, eu acredito que seja o dia de fabricação, mostra que, quando a bebida é refrigerada, o teor alcoólico aumenta, ao longo do tempo, mas assim, ele fica bem mais baixo. Aqui, chegando a 1,3, até 60 dias. E, quando a bebida é armazenada em temperatura ambiente, lá no 5 dia, no dia 5, aqui tem lá, o dia zero, provavelmente o dia 3, e o dia 5. Ela, se comporta muito parecido com a refrigerada, mas, a partir do sétimo dia, o teor alcoólico já pula para 1,5, e depois ele se mantém nessa faixa aí, de 1,6, 1,7, até, os 60 dias que foram estocados. Aqui, no gráfico B, esse, em roxinho, eu não sei se vai dar para ver muito bem esses gráficos, por isso, eu sugiro que vocês baixem o artigo, que vocês vão conseguir ver melhor, mostra, uma amostra que ela foi aberta, e depois refrigerada, e mostra aí que até o sétimo dia, o teor alcoólico dela se manteve normal, e depois, lá no décimo quinto dia, aí sim, foi subir o teor alcoólico para 1,4, e mostra que, o kombucha aberto, mas mantido refrigerado, o comportamento dele, é muito similar, ao que é mantido refrigerado, sem estar aberto, então, a questão de abrir o frasco, não fez muita diferença no teor alcoólico, mas sim, a temperatura, daí, eu destaquei mais alguns textos aqui, eu vou tentar passar eles rápidos, que é o seguinte, uma coisa, uma coisa que eles destacam, é que o gás, o dióxido de carbono produzido, nessa segunda fermentação, eles até colocam aqui, entre ácidos, porque, não é uma segunda fermentação, é simplesmente a continuação da fermentação, essa quantidade de CO2 dissolvido, pode inibir a conversão do etanol em ácido acético, nos frascos fechados, então, a acidez, tende a se manter, e aqui, mostrando que, a refrigeração, ela, diminui a produção de álcool, visto que, armazenado em temperatura ambiente, aqui no caso, 22 graus, quando estocou, teve a produção de mais álcool, do que refrigerado, só que não, a refrigeração, não faz com que pare a produção de álcool, e aqui, está falando que, esse aumento, da quantidade de etanol, nas bebidas de kombucha, pode estar associado, à hidrólise, de ésteres, aqui no caso, ele destaca o etioéster, na mistura, então, não necessariamente, são os micro-organismos, que estão pegando açúcar, e produzindo mais álcool, mas, pode ter algumas reações, intercruzadas ali, que, que esteja, aumentando, o etioalcoólico da bebida, então, era isso, que eu gostaria de destacar, que, aqui, tem todas as referências, mas, o principal, é realmente, essa figura, mostrando, que, o kombucha comercial, algumas amostras, de kombucha comercial, são alcoólicas, tem mais de 0,5%, então, é algo, que a gente, tem que, prestar um pouco, atenção, ao falar, do teu alcoólico, do kombucha, do teu alcoólico, do teu alcoólico, do teu alcoólico, do teu alcoólico, Obrigado.